Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje eu estou aqui porque muita gente tem comentado pedindo para mim sobre rosa do deserto e eu resolvi gravar esse vídeo para falar como é que eu faço as minhas rosas do deserto em flor e desenvolver para aquela rosa do deserto que está feia, raquítica, precisando de alimentação, qual o adubo que eu estou utilizando diariamente nas minhas rosas do deserto. Eu vou falar para você qual é simplesmente isso daqui. Uma beterrabinha é a arma secreta para fazer a rosa do deserto, principalmente florir, desenvolver e deixá-la lindona, maravilhosa. Por quê? Porque a beterraba é rica em potássio, fósforo, cálcio e matéria orgânica. Tudo que você vai lá na florecultura comprar um adubo caríssimo para rosa do deserto, te apresento algo que é grátis, natural e você não vai gastar nenhum real. Beleza? Vamos lá. O que a gente vai precisar para estar fazendo esse adubo para a gente aplicar na nossa rosa do deserto? Pega um liquidificador, você vai pegar uma beterraba média, se for muito grande você corta no meio. Vamos colocar dentro do liquidificador, vamos pegar 12 litros de água para completar aqui tudinho perfeitamente e a gente vai bater isso daqui aproximadamente um minuto. Pronto gente, depois de batir no minuto ela vai ficar nessa sustância aqui e a gente corre automaticamente para pegar uma peneirinha e uma panelinha para a gente coar. E complementando a água da beterraba ainda é rica em selênio, cálcio, potássio, fósforo, tudo que a tua planta precisa e até teu corpo, se você quiser beber também você pode beber, tá? Esse líquido você vai pegar e você vai jogar em toda a tua rosa do deserto, só um pouquinho, não precisa exagerar. Para aquela rosa do deserto que está assim, só os gravetos feinhas, precisando de uma alimentação, a água da beterraba é rica em nutrientes que vai favorecer todos os nutrientes e substâncias que ela está precisando neste exato momento. Olha só que lindo, dá um look nessa minha rosa do deserto, que coisa mais linda, glamourosa, perfeita, magnífica, não tenho nem palavra para expressar. E aí você vai aplicar esse adubo de sete em sete dias nessa tua planta para deixar ela lindona igual essa minha aqui, olha que coisa mais linda, perfeita. Olha só, botões. Essa rosa do deserto aqui eu já tinha feito aplicações duas vezes. Presta atenção no que me gerou, o que está me gerando na realidade. Botões. Olha só o botão aqui. Olha mais botões aqui florais para trazer aquela magnificância que seria as flores da rosa do deserto através de um adubo simples, básico, rápido e sem você gastar nem 30 centavos numa beterraba. Por isso que eu estou aqui para te ajudar e eu primeiramente peço uma ajuda apenas sua para retribuir, que é esmagar nesse like para que o máximo de pessoas que tem rosa do deserto e está sofrendo possam utilizar e fazer esse adubo em casa sem medo. E venha se inscrever nesse canal porque às 19 horas todos os dias a gente posta um vídeo novo, deixa o teu like porque ele é maravilhoso e compartilha. Manda no grupo do WhatsApp, da família. Até a próxima e um grande abraço. Tchau. Tchau.